Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Uma boa notícia para o Amazonas. A Justiça Federal autoriza a pavimentação do lote C da BR-319, 52 quilômetros, do 98 ao 250. A decisão vai contra o posicionamento do Ministério Público e significa uma importante vitória para quem luta há anos pela boa trafegabilidade da BR-319. Quem fala sobre o assunto é o presidente da Associação de Amigas e Defensores da Estrada. Olá, amigos e defensores da BR-319. Nós temos uma importante notícia a compartilhar com todos vocês que nos seguem nos grupos do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Uma importante decisão proferida pela Justiça Federal. Vocês tinham visto que o Ministério Público Federal tinha questionado a licitação para a repavimentação do lote C da BR-319. O lote C que corresponde ao quilômetro 177 ao 250 e o DENIT que asfaltar, do 198 ao 250, 52 quilômetros. E o MPF tinha entrado na Justiça para impedir isso. E aí está aí a decisão da Justiça colocando que o DENIT não vai fazer nada além do que repavimentar aquilo que já estava pavimentado. Então é uma importante vitória do povo da região norte do nosso país e do movimento em defesa da BR-319. É isso aí, pessoal. Juntos nós venceremos. Informações completas sobre a BR-319 você tem no link abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.